Fala aí galera, tudo bem? Você que segue o nosso canal de Processão de Formagem. O vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre ventilação mecânica, tá? O fisioterapeuta aí, ele vai estar falando sobre os parâmetros da ventilação mecânica. É verdade, ele vai estar falando de parâmetros básicos, mas muito importante, tá? Às vezes você recebe um paciente na sua unidade e você não tem nem noção de como está colocando os parâmetros nesse ventilador mecânico. Em questão da PIP, em questão de FI de O2, frequência respiratória, tá? Então ele vai estar falando cada parâmetro aí, tá? Vai ser uma aula bem legal. Espero que vocês gostem, tá bom? E eu já quero pedir também pra você se inscrever no nosso canal Profissão de Formagem. Se inscreva, ative as suas notificações, tá? E diariamente nós estaremos postando vídeos aqui pra vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários do vídeo, beleza? Um grande abraço aí, então vamos ao vídeo. Aqui nós vamos começar então pela pressão controlada. Esse paciente tá ventilando a pressão. Aqui nós usamos alguns parâmetros que podem ser usados também pra uma internação. Os parâmetros básicos. Então aqui no caso o paciente tá em pressão controlada. Usei essa pressão porque é a pressão que vai alcançar o volume que a gente quer pra esse paciente. Após o cálculo do peso predito. Aqui tá o tempo inspiratório. Aqui a duração da inspiração que a gente vai deixar esse paciente. A relação ins e ex. Geralmente a gente não mexe, a gente ajusta ela pelo tempo ins. Aqui a frequência respiratória. Então tanto de vezes que esse paciente vai respirar por minuto. Esse paciente tá com 16, numa internação a gente pode usar 16 também. Aqui nós colocamos 16, ele tá fazendo um pouquinho mais. Tá fazendo 19 de frequência respiratória. Esse 16 é o quê? 16 é a quantidade de respirações por minuto. Aqui nós colocamos 16. Como esse paciente tá apresentando um pouco de drive, ele tá fazendo 20. Então se fosse um paciente que a gente quisesse evoluir pra um desmame, a gente podia até tentar mudar o modo. Aqui a hip, né? A pressão respiratória positiva final. Aqui nós estamos usando 6 também. Uma pressão até considerada baixa. O fisiológico é 5. Aqui a sensibilidade. Que é a dificuldade que eu vou colocar pra esse paciente poder disparar o ventilador. Aqui nós estamos usando 2. Qual que é o normal? Geralmente pode a gente, se for uma admissão, a gente pode usar 3. Agora um paciente como esse que já tá começando a apresentar drive, a gente pode diminuir pra 2. Pra facilitar um pouco mais a ventilação pra ele. Mas se fosse uma eventual admissão ou um paciente sedado, a gente poderia estar usando 3. Aqui é FI de O2, né? Que é a pressão respirada de oxigênio no sangue. Esse paciente tá com o mínimo 21%, que é o que tá no ar ambiente. Ele não tá precisando de muita. Se fosse uma internação, a gente poderia estar usando, por exemplo, 60% ou 100%. Pra esse paciente aqui pode deixar 21%. Quando a gente escolhe um modo, automaticamente vai dar os parâmetros que a gente vai usá-lo. Então aqui se eu quiser colocar em espontâneo, ele já vai me dar os parâmetros que eu posso programar. Aí acaba ficando um pouco mais fácil. Não precisa ter aquela preocupação de, nossa, em tal modo eu ajusto e tal parâmetro. Aqui o ventilador já dá. Então PSV espontâneo. PSV espontâneo. Qual que seria uma controlada? Controlada é o que a gente estava usando. Pressão controlada. O volume controlado. Esse paciente, como ele tá apresentando o drive, se a gente colocar em volume controlado, às vezes ele vai ter um pouco mais de dificuldade pra ventilar. A gente usa muito o volume controlado no paciente sedado. Aí esse paciente fica melhor acoplado. E aquele SMV, o que que é? Esse SMV quase não usa mais. Ele alterna ciclo espontâneo com o controlado, só que nem usa mais. Antigamente o paciente começava com a pressão controlada, o volume controlado. Aí no desmame passava pra SMV, depois pra PSV, que é a pressão de suporte. Mas hoje a gente, aqui nessa unidade, a gente nem usa. Da pressão controlada, do volume controlado, a gente tenta evoluir pra pressão de suporte já. A SMV a gente nem usa mais. Por lá, vocês não precisam nem se preocupar muito. Apesar desse ventilador te dar essas opções. Se o paciente consegue ficar em espontânea. Fazendo 19 de frequência respiratória. Fazendo pouco volume. Aí quando tá fazendo desmame, coloca qual modalidade? Nessa daqui, pressão de suporte. Pode iniciar com uma pressão de 14, 15, aí diminuindo conforme vai vendo a evolução do paciente. Como que eu vou ver? Pela frequência respiratória e pelo volume. Então aqui, pressão de suporte de 14. O paciente tá fazendo um bom volume. O que a gente quer perguntar, tá aqui com o Ney, que eu posso tentar diminuir. Até evoluir o desmame. Quando tá com secreção, como que aparece no gráfico? Aqui vai aparecer o gráfico, que a gente chama de gráfico serrilhado. Então aqui vai ficar cheio de ondinhas. Bem maior do que essa. Isso mostra secreção? É, nem sempre, mas a maioria das vezes pode ser secreção. Junto com o escudo pulmonar, pode estar mostrando secreção. Às vezes quando o paciente estiver brigando, pode ser que apresente um parecido. Mas o paciente bem acopladinho, quando começar, esse paciente tá querendo juntar um pouco. Olha, é um paciente secretivo. Mas geralmente quando tem muita secreção, a gente vê mesmo o gráfico bem serrilhadinho aqui, ó. Não dá pra ter dúvida. E o que seria a pressão de Platô? A pressão de Platô?